Quando minha mãe tá de mau humor Ô mãe, eu posso... Pode, vai pôr da ponte, vai Ô pai, eu quero te amo Mãe, conta baixo, por favor Não posso fazer nada nessa casa Ô mãe, comprei um presente pra você E eu mandei você comprar Carlinhos, vocês mandaram pra mim? Que pecado Mãe, o que que tem de comer? Lixo Ah mãe, qual é? Qual é? Qual é de mim? Ô mãe, olha esse vídeo aqui Aqui, menino Você é mole Não me infessa não, Carlinhos Vou lá lavar o prato, ok? Doida, deixa o Carlinhos lá Ah não, mãe Que você não é filho de papai, não Você é filho de empolho Ai, ai Não adianta ficar com essa cara aqui pra mim, não Ô mãe, fala É que eu derrubei a pratele Oi mãe, tudo bem? Tudo bem, agora eu tô de bom humor hoje Ah tá bom, porque hoje eu vou no parque com os meus amig... Ai, eu tô com essa história, não Tá bom, desculpa mãe Obrigada por assistir Espero que vocês tenham gostado E tchau, obrigado